Olá, meus amigos, bem-vindos ao programa Papo Correco. Como vocês já sabem, estamos no Instagram, YouTube e Facebook do Clube do Choro de Brasília. Todos os programas e entrevistas anteriores estão disponíveis nesses meios. Além do Papo Correco das terças-feiras, todas as quintas-feiras, sete da noite, tenho sempre como entrevistado um grande nome da música brasileira. Entramos hoje no décimo capítulo tratando da vida e obra de Jacob Pique Bittencourt. Você sabe que apesar do prestígio de Jacob do Bandolim e do seu conjunto Época de Ouro, em seus breves 52 anos de vida, somente os cariocas, paulistas e brasileiros tiveram o privilégio de assistir Jacob ao vivo. Apesar dos inúmeros convites que recebeu, Jacob recebeu com Época de Ouro, de toda parte, inclusive de Portugal. E a razão para isso, questionado certa vez, Jacob deixou transparecer, deixou escapar que... Não confiava muito em aviões. Imaginem uma coisa como essa. Além das gravações, como solista, Jacob atuou e gravou brilhantemente com artistas nacionais e internacionais. Por exemplo, Ai que saudade da Amélia, Ataúfo Alves, Mário Lago. Também gravou Marina com Dorival Caymmi, mas gravou com a estrela internacional Ned Kinkou. Pouca gente sabe disso. Gravou a composição de Max Bulhões e Milton de Oliveira, Não Tenho Lágrimas. O registro da última gravação de Jacob, Pouco Antes de Morrer, 1969, foi a canção O Eterno Seresteiro, Orlando Silva, cantor das multidões. Com arranjos de produção do maestro Rio Dora, querido Rio Dora. De certa maneira, é triste constatar que apesar de todo esse histórico positivo do Jacob em torno do choro, Próximo de nos deixar, Jacob estava pessimista com a sobrevivência do choro. Dizia que se não houvesse um estímulo para a formação de grupos, organização de festivais, o choro estava fadado a acabar. Isso era muito melancólico para o Jacob. No esforço final em 1955, o próprio Jacob organizou a Noite dos Choristas na TV Record em São Paulo. Foi um sucesso. Foram 133 inscritos. Pixinguinha e o maestro Guerra Peixe fizeram questão de se manifestar enfaticamente, elogiando aquela iniciativa do Jacob do Bandolim. E então quiseram repetir o encontro no Rio de Janeiro. Jacob não aprovou a ideia. Jacob considerava que os cariocas não prestigiavam o choro. Mas o produtor Oswaldo Sargentelli teimou e abriu as inscrições no Rio de Janeiro. Numa carta que escreveu ao violista paulista Antônio Dauria, amigo do Jacob, o Jacob dizia que tinha recebido um telefonema às 11 da noite do organizador Sargentelli, desesperado porque meteu-se a organizar Noites de Serestas para os cariocas e que, àquela altura, decorridos dois meses de inscrições abertas, apenas dez violonistas medíocres, segundo Jacob, tinham se candidatado. Bem, Jacob respondeu a Sargentelli dizendo, lhe advertiu, e mesmo com todo o seu prestígio, não teria coragem de organizar o evento daquela envergadura em sua própria terra, no Rio de Janeiro. E acrescentou dizendo, se fosse em São Paulo, em 24 horas colocaria 110 inscritos. E finalizou dizendo assim ao Oswaldo Sargentelli, Sargentelli, por que você foi se meter a fazer na terra da bossa nova? Bem, amigos, até o próximo programa Pago Correco. Até lá. Se você gostou desse vídeo, dê um clique em nosso canal do YouTube para inscrever-se. Divulgue entre seus amigos e siga o Clube do Choro no Instagram e Facebook. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho